E aí, meus amigos, será que o Ethereum, enfim, vai derrubar o Bitcoin? O que é o mercado? O que é o mercado? Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro? Pela money, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala, galera, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bom, caso você vá comprar Ethereum, Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, o primeiro link na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link será referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá. Bom, o Bitcoin certamente não é o único criptoativo que despertou interesse das instituições. O Ethereum, junto com outras plataformas de contratos inteligentes, atraiu investimentos e uso por meio de seu conjunto diversificado de casos de uso. Bem, devemos concordar que os dias de glória das ofertas iniciais de moedas, as ICOs, baseados na plataforma Ethereum, já se foram. Em 2017, por exemplo, era a festa do kaki, era a ICO pra tudo quanto é lado, e metade era fraude, a outra metade não dava certo. Bem, as stablecoins, aplicativos financeiros e itens colecionáveis por meio de NFTs, são apenas alguns dos casos de uso que floresceram no ecossistema Ethereum. E embora parte do uso desses aplicativos ainda possa ser especulativo, a magnitude da atividade total acontecendo no topo do Ethereum, mostra como ele cresceu com sucesso e se tornou um motor de atividade econômica. O volume total processado apenas entre Ethereum e stablecoins foi consistentemente alto em 2021, segundo dados compilados pelo Interblock. Bem, pelo menos até a data de gravação desse material aqui, o valor total liquidado em Ethereum triplicou em relação ao quarto trimestre de 2020, e aumentou 5 vezes em relação ao quarto trimestre de 2017, quando foi o auge da rede Ethereum com as ICOs. E seja para o bem ou seja para o mal, o valor pago para usar Ethereum disparou em 2021. O valor total de Ethereum pago em taxas cresceu mais de 10 vezes, então só para a gente ter uma ideia, foi de 430 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020 para 4.8 bilhões de dólares, pelo menos até o momento da gravação desse material. E embora essas altas taxas sejam aí o calcanhar de Aquiles do Ethereum, ainda assim, olhando pelo lado positivo, essas taxas destacam que existe uma alta demanda e uma disposição, seja do investidor institucional ou de quem acreditou no Ethereum, de pagar esse valor absurdo. No entanto, com taxas de transação médias de 50 dólares ou mais às vezes, a blockchain de Ethereum está eliminando os usuários que pretendem fazer transações menores dos setores, como o DeFi, por exemplo, tornando as transações insustentáveis para o pequeno investidor, que queira se aventurar aí nas finanças descentralizadas. Bem, mas os investidores de Ether têm se beneficiado independentemente da atividade econômica que ocorre no Ethereum. Desde a implementação da AIP1559, um alto percentual de Ethereum pago em taxas, cerca de 85% é a média, é queimado efetivamente retirando esse fornecimento da inflação. Então, pessoal, o que temos a observar diante de tudo isso, é que apesar dos diversos problemas que o Ethereum vem apresentando, ainda assim, principalmente os investidores institucionais, estão acreditando muito na moeda. Agora, imagina só, conforme ela vai se corrigindo, conforme ela vai sendo aprimorada, conforme a rede vai melhorando, se ela não tem uma tendência de realmente ter uma adesão maior no mercado. É claro que sim. As pessoas não vão deixar de usar o Bitcoin, por exemplo. O legal disso tudo é que aqui a gente não está falando de time de futebol. Então, a pessoa pode torcer para o Bitcoin, ela pode torcer para o Ethereum, ela pode ter mais de uma moeda, ela pode dividir a carteira dela em muitas partes, só o que tudo isso indica é que algumas pessoas que têm a divisão em Bitcoin um pouco maior, talvez venham a passar isso para a Ethereum. E nesse momento, do meu ponto de vista, o que existe é uma linha tênue para que passe a frente do Bitcoin conforme suas implementações são postas em prática. Claro que tudo isso, obviamente, acontecerá de maneira gradual, mas eu penso que essa possibilidade realmente é bem plausível.